Velho, você sabe quando a gente tá num CC brabíssimo, e ao invés de pegar e tomar banho e lavar com sabão, a gente vai lá e passa um desodorante pra dar queda despistada e o trem fica pior do que se não tivesse feito nada? Então, eu tô nessa pegada aí. Tô gravando aqui de fora, pra vocês conhecerem meu jardinzinho, que eu sou apaixonado por ele, porque tá calor pra caralho, isso justifica meu, né, que do lado mora um vizinho, que eu não sei se ele sabe que eu faço vídeos pra internet, então possivelmente se ele estiver escutando ele vai achar que eu tô doido, e talvez eu esteja mesmo. Bom, pessoal, no último vídeo a gente falou um montão de coisas sobre o quarto modo da escala menor melódica, que é o lead com sétima, ou mixo lead com quarto aumentada, modo este, que por sua vez gera um acorde com sétima, nona, décima primeira aumentada e décima terceira. Eu foquei, no outro vídeo, em dar um panorama acerca da estrutura desse modo, até porque talvez ele seja o modo mais especial entre todos os modos das três grandes escalas. Enfim, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista. Hoje a gente vai começar a falar sobre como aplicar esse modo, o lead com sétima, e esse acorde, 7 e sustenido 11. Lembra de deixar esse seu like pro tio, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os parças, tá? Minhas redes sociais aparecem em algum canto aí, e se cadastra pra ser meu aluninho lá no www.canaljoambemol.com. Nosso curso se chama Harmonia com Consciência, como a maioria de vocês já sabe. Já temos aula pra caralho rolando por lá, Muita gente tem me perguntado a grade atual. Vou deixar passando aí na tela pra vocês verem as aulas que já estão tendo. Os valores já devem estar passando aí na tela também. Dá pra pagar com boleto, pagar com cartão. O curso vai desde o básico do básico do básico do básico do básico até o mais avançado da Harmonia. Tô falando isso que são perguntas muito recorrentes. Acessando lá o www.canaljoambemol.com você vai ter mais informações lá. Qualquer coisa você manda um e-mail pra nós também. E é isso aí. Roda a vinheta e vamos bater um papo aí. Gente, como eu disse na aula anterior, esse modo, esse acorde, o Lídio com Sétima, ele é extremamente ambíguo e interpretável. Ele atua num monte de posições diferentes, sabe? Tipo o Leonardo lá do Paris Saint-Germain. Jogava na lateral, meio campo, volante, atacante. De vez em quando dava uns Muay Thai também. Ele é tipo o modo Lídio com Sétima, tá? Repetindo o quarto modo da escala menor melódica. Então nessa aula eu vou dar aqui algumas das posições que ele costuma jogar e tocar pra vocês alguns exemplos práticos ali no piano pra vocês verem como que isso vai soar. Antes eu quero só abrir um parêntese aqui. Algumas pessoas têm os desenhos, a digitação no instrumento de cada um dos modos já memorizada. Eu sou um desses caras. Eu gastei aí um tempo pra memorizar a digitação de cada um dos modos em todos os tons, enfim. Em vida de pianista é isso mesmo. Então, na prática, o que isso faz? Quando eu estou tocando o modo Lídio com Sétima, eu nem me lembro que ele é um desdobramento da escala menor melódica. Eu não penso na escala menor melódica pra tocar o Lídio com Sétima. No entanto, muita gente prefere raciocinar a associação entre o modo e a sua escala geradora. Talvez porque essas pessoas tenham a digitação da escala geradora já bem memorizada. Aí ele quer fazer uso dessa digitação. Então, como que o cara pensa? Parece lá, por exemplo, um Mi com Sétima e Décima Primeira aumentada. O cara sabe que é um Lídio com Sétima, sabe que esse modo é o quarto da menor melódica. Então, ele vai raciocinar qual é a escala menor melódica que gera esse Lídio com Sétima. No caso aí do Mi com Sétima e Décima Primeira aumentada, teria que pensar que ele é a quarta de alguém. Mi é a quarta de quem? De Si. Então, Si menor melódico. Não está errado pensar assim também, não. Eu acho mais difícil, mas ok. Se você prefere pensar assim, se você já tem o desenho da menor melódica bem memorizado e só quer aplicar esse desenho aí sobre o modo correspondente, no caso do Lídio com Sétima, é só você lembrar que ele é o quarto modo. Então, você vê o acorde e pensa uma quarta abaixo. Se for um Lá com Sétima e Décima Primeira aumentada, pensa uma quarta abaixo de Lá, da Mi. Então, Mi menor melódico. Se é um Ré com Sétima e Décima Primeira aumentada, pensa uma quarta abaixo de Ré, da Lá. Então, Lá menor melódico. Se é Si com Sétima e Décima Primeira aumentada, uma quarta abaixo, dá Fá sustenido. Então, Fá sustenido, meu nome é lógico. E assim por diante. Então, vamos começar a exemplificar as situações em que esse modo aparece. E a primeira delas é o Sub-Cinco, ou Sub-Quinto. Aplicar o modo Lídio com Sétima sobre o Sub-Cinco equivale, guarda isso, equivale a usar o modo alterado sobre o Cinco. Como assim? Imagine aí que você está em Dó maior. Aí aparece Ré bemol Sétima e Décima Primeira aumentada, Dó, ou seja, Sub-Cinco, Um. Aí, nesse Sub-Cinco, você vai usar Ré bemol Lídio com Sétima. Beleza. Aí, agora, você lembra que o modo Lídio com Sétima é o quarto modo da menor melódica. De forma que Ré bemol é a quarta de quem? De Lá bemol. Então, a escala que gerou Ré bemol Lídio com Sétima é Lá bemol menor melódico. Nota essa informação aí, Zabutão. Agora, você pensa aí um bocadinho na escala de Lá bemol menor melódico. Lá bemol, Si bemol, Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol. O último grau aí é o Sol, tá ligado? E eu não sei se você sabe, mas é justamente esse último grau da menor melódica que gera o acorde alterado, ou o modo alterado. Inclusive, tem vídeo aqui no canal pra caralho falando só disso daí. Lá bemol menor melódico, além de gerar Ré bemol Lídio com Sétima, gera também Sol alterado. Ré bemol Sétima sustenido 11 é o Sub-Cinco de Dó. O Sol com Sétima, o Sol alterado, é o Cinco de Dó. Então, meu irmão, liga os pontos. Ré bemol Lídio com Sétima e Sol alterado são dois modos que têm as mesmas notas, meu irmão. O que isso significa? Significa que quando você usa o Sub-Cinco Lídio com Sétima, ou falando melhor, quando você aplica o modo Lídio com Sétima sobre um Sub-Cinco, virtualmente você está usando o Cinco alterado, porque o Cinco alterado vai ter as mesmas notas do Sub-Cinco Lídio com Sétima. Sacou já, né? Então agora vamos partir para os exemplos. Segura aí. Música Música Essa moda aí que vocês escutaram, se chama Fora da Lei, do Edmoto, acho que vocês conhecem, né? Ela está em Sol maior, meu irmão. Aí rolou esse Ré bemol 7 sustenido 11 aí, que é um Sub-Cinco secundário que aponta a progressão na direção do quarto grau, que é o Dó. Sobre esse acorde, rolou o modo Lídio com Sétima. E por consequência, essa é uma das sonoridades da escala menor melódica. Música Essa outra cançãozinha aí que vocês escutaram, se chama Te Devoro, do Djavan Chavão pra Caralho, né? E esse caso, ele é basicamente o mesmo caso da primeira aula que eu falei sobre como aplicar menor melódica sem fazer cagada. Vou botar aqui no topo da tela o cartãozinho levando vocês para essa aula, mas depois você assiste. Agora não. Esse Dó com Sétima e Décima Primeira Aumentada também é um Sub-Cinco secundário que aponta, nesse caso, a harmonia no sentido do sexto grau do campo harmônico. A canção tá em Ré, o Dó 7 sustenido 11 apontou a harmonia na direção do Si menor, que é o relativo menor de Ré. Sobre esse Dó com Sétima sustenido 11, a gente pensa o quê? Já sabe, né? Dó Lídio com Sétima. O Lídio com Sétima é o quarto modo menor melódico, de forma que esse Dó é a quarta de quem? Conta pra trás aí. Dó, Si, La, Sol, meu irmão. Sol menor melódico. Você prefere pensar que você vai aplicar um Dó Lídio com Sétima ou você prefere pensar que você vai aplicar só o menor melódico? Sol é a quarta de Ré. E aplicar essa menor melódica justamente sobre o quarto grau de Ré é justamente aquela situação lá da primeira aula, lá das escalas menor melódicas, como a gente pega o acorde empréstimo modal, faz o quarto grau menor e joga sobre ele a menor melódica. Vocês lembram, né? Então a dica pra vocês aí é que quando rolar o Sub-Cinco pro relativo menor da tonalidade que você estiver trabalhando, na verdade, você tá na mesmíssima situação lá do quarto grau menor 6. É um acorde de empréstimo modal, blá 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 blá. E agora, gente, eu queria citar um caso super interessante aí que é o oposto dessa situação. Eu falei uns minutinhos atrás pra vocês que usar o Lídio com Sétima sobre um Sub-Cinco virtualmente equivale ao modo alterado sobre o 5. E o contrário disso? Pois bem, eu quero que você olhe, vou colocar aqui, um trechinho do João Bosco tocando a canção Papel Machê. Agora, saca só esse final aí, velho. A canção tá em Dó, ele faz um Ré bemol com Sétima e cheio de tensões e resolve no Dó, naturalmente. Então, vamos olhar pra esse Ré bemol com Sétima aí. Na quinta corda aí, que é o baixo, a gente tem o próprio Ré bemol, que é a tônica. Na quarta corda, a gente tem a nota Fá, que é a terça de Ré bemol. Na terceira corda, a gente tem a nota Lá, que é a quinta aumentada. A segunda corda, a corda Si, ela tá solta. No caso, ela tá funcionando como um Dó bemol, né? Pra ser a sétima de Ré bemol. E a Mizinha, a corda aí, tá solta também. O Mi é a nona aumentada de Ré bemol. Se não for isso, vocês vão lá no canal do Matheus Bustamante e brigam com ele, porque ele que me confirmou que essa posição é assim, viu? Aí você aproveita e se inscreve lá pro canal dele. É fodaço, cara. Um puta músico, um puta canal, um puta professor. Recomendo. Mas nós temos aí, repito, sob a revisão do violonista Matheus Bustamante, um Ré bemol com sétima, quinta aumentada e nona aumentada. Se acorde é alterado, não existe nenhuma outra origem possível pra esse acorde com essas tensões todas aí. Só a escala alterada é capaz de gerar esse acorde. Ele cria uma preparação e é resolvido meio tom abaixo no Dó. Foi o João Bosco que fez isso, meu irmão. Não tem jeito. Ele é um sub-cinco alterado. Nesse acorde, você não usa o lead com sétima. Mas peraí, que vocês já vão entender o que o lead com sétima tem a ver com isso. Você tem que usar quem? A escala alterada sobre ele. Porque, como eu disse, essas tensões aí não abrem margem pra interpretação. Só cabe a alterada mesmo. Pois bem, uns minutinhos atrás eu contei pra vocês que rola uma equivalência entre o lead com sétima sobre o sub-cinco e a escala alterada sobre o cinco. Aqui acontece exatamente o oposto. O sub-cinco é alterado. Logo, o cinco vai ser um lead com sétima. E só pra constar, esses dois modos aí, esses dois acordes, foram gerados pela escala de Ré menor melódico. Eu tô comentando isso assim enfaticamente porque eu sei que algumas linhas de interpretação da teoria musical proíbem o uso da escala alterada sobre o sub-cinco. E, consequentemente, o lead com sétima sobre o quinto grau. Eu tive um papo muito interessante sobre isso com um grande professor de harmonia aqui do YouTube e nós discordamos desse ponto. E eu acho que isso é uma discussão super respeitável. Coisa pra, sei lá, cara, abrir uma gelada ali, sentar num boteco e bater esse papo aí numa boa. A minha posição a respeito disso provavelmente é do João Bosco também, apesar de eu nem saber se o João Bosco curte teoria musical, entraria nesse tipo de conversa, eu tenho quase certeza que ele faz tudo pelo ouvido mesmo, por intuição. Mas eu acredito que ele concorde comigo que a teoria musical ela sugere caminhos. E esses caminhos, convenhamos, que costumam funcionar e dar certo. Mas, em contrapartida, a teoria não tem poder de veto sobre a criatividade dos compositores ou improvisadores ou arranjadores, etc. Se aparece um sub-5 e eu escolho jogar a escala alterada sobre ele ou escolho fazer esse sub-5 um acorde alterado ninguém tem autoridade pra dizer que ficou errado. Ninguém tem. Eu escolhi esse som eu optei por dar essa sonoridade essa cara pra esse acorde. Se fulano ou beltrano vai gostar ou se não vai gostar isso é outra conversa. Mas, como eu disse eu não reconheço que a teoria musical tem a poder de veto. Chegar e dizer você não pode usar você tá proibido de usar esse modo ou essa escala sobre esse acorde. No caso aí o João Bosco usou um Rebemol 7 alterado e esse acorde foi resolvido meio tom abaixo no Dó e pelo menos pra mim ficou alguma coisa entre o extraordinário e o esplêndido. Tá errado o João Bosco meu irmão? Nem a pau Nem a pau, Juvenal. Porém em contrapartida ponderando a respeito disso como eu disse pra vocês no vídeo anterior o modo lead com sétima ele é extremamente ambíguo. Ele carrega alguma coisa das três funções harmônicas e por causa disso pelo fato de haver um pouquinho de cada função no mesmo modo no mesmo acorde as três funções ficam enfraquecidas e é isso justamente isso que deixa o modo lead com sétima tão ambíguo. Por causa disso recomenda-se evitar o uso do modo lead com sétima sobre um quinto grau de função dominante. Mas eu disse recomenda-se evitar. Eu não disse que está vetada por decreto a utilização do lead com sétima sobre um quinto grau de função dominante. Sacou aí a diferença, né? Bom, então agora eu vou fazer um som aqui pra vocês usando essa progressão aí do final de papel machê do João Bosco e vou usar a escala alterada sobre esse re bemol com sétima e vocês comentam aí embaixo o que é que vocês acharam. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti